O nosso filho está chegando ao Ciançambiale O meu filho está chegando ao Ciançambiale A coisa é que a gente está saindo na sala de café É o cara do céu que está chegando ao Ciançambiale Ha 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 Chegaram às 7 horas Depois o dia do mar é só Mambo no Ciança Não sei o que eu vou deixar lá Eu acho isso Quero dizer, eu não vou parar o carato de ir no Panequista Realmente o cara Quero mostrar lá Então eu não consigo ganhar Obrigado. Obrigado.